Olá, maternal! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para as atividades de ginástica? Então, se preparem, porque hoje nós vamos ficar cansados. Um beijinho, até já, já! Olá, turminha! A tia voltou para explicar como que é a atividade, combinado? Então, essa atividade, o que nós vamos precisar? Bem fácil, o nosso tênis. Tia, mas eu vou fazer sem tênis? Vai fazer de meia. Se o chão da sua casa escorrega, você pode fazer sem meia. Faça descalço, o tênis escorrega. Combinado? Então, olha só, eu vou tirar o tênis e eu vou colocar meu tênis aqui. Isso. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do lado e eu vou passar, passar, voltar, voltar. Fácil? Então, vai, ó. Para um lado, para o outro. Isso. Eu vou passar para um lado, para o outro. Muito bem? E agora? Agora eu vou passar de frente, ó. Eu vou passar, vira e vou passar. Virou. Passa. Virou. Passa. Virou. Passou. Virou. Passou. Virou. Passou. Virou. De novo. Passou. Virou. E agora? Agora eu vou pular, ó. Pula e pula. Muito bem. De novo. Pula e pula. Muito bem. Mais uma vez. Pulou. Pulou. De novo. Pulou. E pulou. E agora? Como que eu vou pular? De lado, ó. Pulou. Pulou. Volta. Pulou. Pulou. Muito bem. De novo. Pulou. Pulou. Mais uma vez. Pulou. E pulou. E agora, ó. Agora eu vou para frente. Venho aqui no meio. Volto. E passo de novo no meio. Venho aqui para o outro lado. Passo no meio. Para o outro lado. Passo no meio. De novo. Passo no meio. Aqui. Passo no meio. Aqui de novo, do lado. Passo no meio. Passo aqui por trás. Volto pela frente. Passo por trás. Volto pela frente. Fácil? Então, vamos correr? Corre. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Muito bem, turminha. E aí? Foi legal? Então, um beijinho e até a próxima. Oi, turminha. E agora, o que a tia vai precisar? A tia vai precisar de uma bacia e uma bolinha de tênis. Porque nós vamos fazer uma atividade de equilíbrio. Então, a tia vai precisar dessa bolinha. A tia apoiou na cadeira e colocou uma bacia em cima. Como é a atividade? Primeiro, nós vamos começar. Nós vamos juntar os dois pezinhos aqui. Você vai ficar longe. Está vendo os pezinhos da tia aqui? E você vai jogar a bolinha dentro da bacia. Acertei. Pegou. Volta. Muito bem. Acertei. De novo. Aê. Acertei. Muito bem. Olha lá. Isso. Agora a tia vai... Vocês viram que a tia estava jogando com uma mão só. Agora a tia vai trocar a mãozinha e vai jogar com a outra mãozinha. Muito bem. A tia acertou. A tia acertou. De novo. Muito bem. Mais uma vez. A última. Muito bem. Agora a tia vai ficar num pé só. Está vendo? Põe um pezinho para trás. E a mãozinha... O pezinho que está no chão é a mãozinha que você vai jogar. Então, olha. Muito bem. Pega e volta. Um pezinho só. Muito bem. Volta. Muito bem. Não troca de perna e nem de mãozinha ainda. Está bom? Isso. Vamos treinar. Assim ainda. Muito bem. Isso. A última. Ficou em cima. Agora a tia vai trocar de perna. Agora a tia vai fazer com a perninha esquerda e com a mãozinha esquerda. Certo? Põe a outra perninha lá para trás. Um, dois, três e já. Isso. Muito bem. De novo. Aí. Concentração, hein? Equilíbrio. Sobou. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E agora a última vez. Ficou em cima de novo. Turminha, eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado da atividade. Um beijinho e até a próxima aula. E agora a próxima aula.